Fala galerinha do canal Global Tech Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo pra você. Galerinha, é o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui do nosso vídeo de invenção de tensão. São várias perguntas se eu posso usar o invenção menor, eu quero usar o invenção na bateria do meu carro. Por exemplo, eu cheguei lá em casa, a energia foi embora e eu quero usar o invenção de tensão pra abrir o meu portão. Então, eu posso fazer isso? Então a gente vai tirar essas dúvidas aqui, beleza? Inclusive, aproveitando, chegou uma caixa pra mim de inversores aqui de mil watts, tá? Eu não vou fazer propaganda desse modelo, mas eu já estou usando há algum tempo e até aqui não tive problema. Vou já abrir uma caixa que está lacrada pra gente poder falar um pouquinho desse inversor. E a qualidade dele, o que ele suporta, se ele é onda senoidal, se é onda quadrada ou onda modificada, tá? Vamos lá. Davi Said, ou é Said, não lembro aqui, não sei como é que pronuncia. Um inversor pequeno para emergência, qual você indica, beleza? Aí tem aqui, Aldino Maia. Invenção que eu posso ligar na bateria do meu carro. Marcelo Farid. Marcelo Farid, posso usar na bateria do carro? Quanto tempo dura? São perguntas desse tipo que a gente vai estar respondendo. Duda Car. Como faço para ligar a bateria e como faço para carregar quando ela estiver descarregada? Neide Braga. Posso usar bateria? Posso usar o inversor em lâmpada de LED? Vamos lá. Galerinha, como a maioria das perguntas está se referindo ao inversor pequeno, eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou abrir esse inversor aqui e vou mostrar um negócio para vocês interessante. Vou mostrar na prática também, então vocês precisam ter um pouquinho de paciência. E antes do mais nada, escreve no canal que é bom para a gente se sentir incentivado e continuar colocando para vocês essas dicas maravilhosas. Olha só. Esse inversor aqui, galerinha, é da LeBoss. LeBoss. Aqui, olha. Essa marca aqui. Eu não estou fazendo o comercial dela, tá? Mas assim, dos que eu tenho comprado de 1000 watts, onda modificada. Isso aqui não é onda senoidal pura. Aqui é onda modificada, tá? LeBoss. Aí ela tem um modelo aqui com numeração. Deixa eu ver qual numeração que tem aqui, Gabriel. Aqui embaixo. Aqui, olha. LB5521. Vai, fala mais alto. LB521. LB521, galera. LeBoss. Como a maioria me falou em relação a usar a bateria do carro, então eu tenho outros modelos. Mas eu vou falar desse modelo aqui, olha só. Até hoje não me deu trabalho. Inclusive eu tenho um instalado ali que eu já uso há algum tempo. Do mesmo, da mesma marca, do mesmo modelo. Tem fusível de segurança. A tomada de saída aqui é universal. São dois fusíveis aqui, olha. Tá? Aqui, olha. Detalhe importante. Muito importante. Isso aqui é o fusível de entrada de corrente da bateria. Corrente DC. Corrente contínua. Ele vem com as garras, positivo e negativo. Eu achei até legal porque os cabos são bem resistentes, tá? Positivo e negativo. Vem com o fusível aqui com o manual. Agora vamos para o que interessa. Respondendo a pergunta de quem falou, se eu posso ligar em lâmpadas. Galerinha, esse aqui eu posso ligar na bateria do carro e usar em casa, numa lâmpada, por exemplo, em 10 lâmpadas de LED. Eu posso? Posso. Tá? Lâmpada de, por exemplo, de 15 watts. Eu posso usar tranquilamente, tá? Em até 10 lâmpadas. Giovanni, ele é corrente, ele é a entrada de quanto e sai quanto? Ele entra 12 volts, tá? Da bateria. E sai 110, famoso 127. Aqui, olha. Ele tem uma capacidade de pico de 2.000 watts. Aqui, olha. Capacidade de pico de 2.000 watts. Potência é 1.000 watts. Lembrando que essa potência não é real, galerinha. Eu vou deixar para você o link onde você vai conferir a potência real dele. Por que é importante? Tem gente que queima o equipamento, aí diz que o equipamento é ruim. Ele não é ruim. É que o pessoal acha assim. Isso aqui é nominal. 1.000 watts nominal. Ele é onda modificada. Só que o aproveitamento dele, gente, é muito bom. Chega próximo de 87%. Beleza? 87%. Por que é que tem gente que queima? Esse inversor você pode usar tranquilamente até 600 watts somado. Você pode usar um ventilador de 30 centímetros ou dois ventiladores. Isso aqui na emergência. Se você falar com o engenheiro, aqui no grupo mesmo vão deixar algum comentário em relação a isso. Ah, mas não pode usar inversor de tensão onda modificada e motores. Realmente não pode. Se você for fazer uso permanente. Mas se for numa emergência, você pode fazer. Eu faço isso. Na emergência eu faço isso. Por exemplo, cheguei semana passada na minha irmã e estava sem energia. Peguei o inversor e usei lá no ventilador e no som. Normal. Na emergência você não vai prejudicar o equipamento. Se você for usar direto, eu te aconselho a usar onda senoidal pura. Beleza? E a gente vai fazer os testes agora. Então, galerinha. Dá uma olhadinha aqui. Eu estou aqui com o inversor. Esse aqui eu já uso, já tem mais ou menos aproximadamente, eu acho que uns 4 meses. Esse aqui. Esse indicador aqui. Esse indicador aqui, você compra no Mercado Livre. Sai a R$15,00 esse indicador. E vamos lá. Em que você pode usar ele com segurança? Como eu falei, se você for usar, chegou em casa, não tem energia, está muito calor e você quer usar na bateria do teu carro, você pode usar sem nenhum problema. Se for na emergência, não vai queimar teu ventilador sem problema nenhum. Tem gente que fala, mas não pode usar porque ele causa vibração. Realmente, a onda modificada é totalmente diferente da onda senoidal pura. A gente sabe disso. A onda da energia é muito ruim. Quadrada, aí vem a modificada. Mas funciona? Funciona. Vou mostrar para vocês que funciona sem nenhum problema. Se for usar na emergência. Vamos lá. Respondendo a pergunta aqui da menina, esqueci o nome ali, meu Deus do céu. Se eu posso carregar, se a bateria descarregar, eu carrego como? Por exemplo, eu comprei a bateria para minha residência, eu não tenho carro. Como é que eu carrego? Galerinha, você pode carregar com esse carregador inteligente, que inclusive está carregando aqui em 14.5 volts. Essa aqui está quase carregada, essa bateria. Esse carregador aqui, ele é de 12, ele carrega em 12 e carrega em 24 volts, tá? Carga automática ou manual. Em 20 ampere ou acima de 32, beleza? Então você carrega com esse carregador ou com, ou você pode carregar com a placa solar. Se você colocar uma placa solar aí no teu telhado, uma placa de 330 watts, você vai carregar tranquilamente, muito mais que uma bateria dessa aqui, beleza? Vamos lá, agora eu vou para o teste aqui para vocês verem o que é que dá para ligar. Então galerinha, vou fazer um teste agora com a lâmpada de emergência. Lembrando, essa lâmpada é de 50 watts, está aqui ó, 50 watts. Interessante nesse invenção, esse aqui é o novo que eu tirei da caixa, mas é o mesmo modelo, tá? Mesmo modelo, ele só não está com o mostrador digital, esse aqui você pode comprar. O que que acontece? Giovanni, eu posso ligar uma lâmpada? Posso. Jamais liga o equipamento aqui na saída dele sem antes deixar isso aqui desligado. Primeiro você liga aqui ó, primeiro você liga aqui na bateria, né? Está ligado na bateria? Beleza. Aí você liga o invenção primeiro. Ligou no botão invenção, aí você dá aí um tempinho e pode ligar o equipamento. O legal é você ter uma tomada aqui de segurança, o disjuntor. Estou ligando aqui direto porque eu já conheço o sistema. Está vendo aí? Só levantar aqui para cima. Melhorou? Está aí pessoal. Essa lâmpada aqui ó, com a bateria de 60 watts, 60 amperes, você vai conseguir ter aí mais ou menos aproximadamente 4 a 5 horas com essa bateria. Esse invenção aqui, eu fiz vários testes nesse invenção, tá? Tem esse aqui ó, ser sincero com vocês, não gostei ó. Ele marca 1500 watts, mas esse invenção aqui ele dá no máximo 350. Esse aqui eu fiz o teste e vou falar para vocês. Essa marca aqui é muito boa. Se bem que é tudo chinês. Mas esse que está vindo aqui da Lebois, com esse código aqui embaixo, esse modelo, eu gostei bastante, tá? Gostei muito porque tem uma autonomia muito bacana. Eu estou com o LED ligado aqui. Esse LED é de 50 watts, real, potência real. Ele dá até 650. Esse invenção dá até 650 watts. Lembrando, onda modificada. Dá para tirar aí a dúvida de quem. Ah, é onda modificada ou quadrada? Não estou falando desse imensor. Esse aqui é de emergência aqui da assistência. Eu estou falando desse aqui, que eu tirei na caixa. Para tirar dúvida de quem perguntou, por exemplo, eu chego em casa com o meu carro, a casa está sem energia, eu posso ligar o meu sistema? Pode. Ó, liguei a lâmpada, funcionou tranquilamente. Agora eu vou desligar a lâmpada aqui. O que eu vou ligar agora, galerinha? Vou ligar um ventilador, tá? Vou ligar um ventilador. Vou deixar aqui. Vou ligar um ventilador na saída dele. Ah, mas você não pode ligar porque ele é de onda modificada. Pode dar problema. Galera, na emergência não dá problema. Eu já uso isso aqui há mais de 5 anos. O invenção antigo que eu tenho, nunca tive problema. Valeu. E a potência, tá? Mesmo no fraco, está tranquilo. Outra coisa, se você for usar de forma permanente, usa de onda senoidal pura, tá? Porque aí você não vai prejudicar o teu equipamento. Na emergência você pode usar 4, 5 horas, não tem problema, tá? Ventilador, ó. Tranquilamente. Vou tirar da carga aqui porque ele está carregando. Só tirar ele aqui da carga. Pronto. 13.4. Ah, mas eu quero ver você ligar ele junto com outros equipamentos. Vou fazer isso pra você. Vou só pegar aqui uma extensão. Beleza? Dá um pauzinho. Tá aí, galerinha? Vou ligar numa extensão, ó. Tá? Vou ligar numa extensão pra você ver como você pode ligar esse inversor. É por isso que eu tirei o chapéu pra esse inversor, porque ele é muito bom apesar do tamanho. Tá? Vou ligar numa extensão aqui, ó. Liguei ele aqui. Agora eu vou fazer o seguinte pra vocês. Eu vou ligar o ventilador nele. Primeiro eu vou ligar aqui a nossa lâmpada de emergência aqui, de 50 watts. Lá vai. Beleza? Passa um pouquinho aqui. É só levantar aqui. Vou ligar o ventilador. Lembrando, o inversor não tá sendo carregado agora. Desliguei a carga. Vou ligar o ventilador. Aí, ó. Ventilador ligado. Eu tô usando, na bateria, o ventilador. Lâmpada de 50 watts. Agora eu vou ligar uma TV. Beleza? Vou ligar uma TV pra vocês. Isso porque é a bateria de carro. Mas se você não tiver o carro... Deixa eu tirar a dor aqui. Você pode, se você não tiver o carro, você pode ligar na bateria. Pode ligar numa bateria estacionária, que ela dura muito mais. Você sabe que a bateria do carro não foi feita pra isso. Só pra emergência. A estacionária aguenta muito mais tempo pelo fato de ela não ter só 10%. Isso aqui é pra carro, pra dar partida, gente. Ela só libera 10% na hora da partida. É só pra isso que serve. Já a estacionária, não. Você vai usar um percentual muito maior. Ó, acabei de ligar a TV, ó. Vamos deixar aqui. Vem trazendo aí. Acabei de ligar a televisão. O ventilador tá ligado aí embaixo. Ó, liguei a TV. Que está disponível na agenda do presidente para vir até Manaus, é no dia 25 de junho. Liguei a TV. Já o superintendente... Tá em 12.4, né? Televisão ligada. Esteve reunido hoje... Ventilador ligado aqui, ó. Onde ele informou sobre esse agendamento e trouxe mais informações... Com o LED ligado, ventilador ligado... E agora um trechinho do que ele conversou hoje de manhã. 12.4. Então, galerinha. Esse invençor é um invençor pequeno que eu indico pra você. Ó, 12.2. Aí ele vai estabilizar. Aqui a lâmpada vai começar a aquecer e aí ele vai dar uma estabilizada. Então, pré-emergência é um... É um... É um invençor que eu indico pra você. Esse pequenininho aqui, ó. Desse que nós compramos aqui de caixa. Ele é muito bom. Primeiro eu comprei uma unidade dele, tá? E fiz vários testes com ele. Então, é um invençor que pra mim não deixou a desejar em nada pelo tamanho dele. Lembrando que se a gente for fazer uma somatória rápida, a gente tem ali aproximadamente 70 watts do ventilador, 50 watts da lâmpada, que continua ligada aqui, ó. Ó, lâmpada de emergência. A gente tem ainda a TV aqui. Vamos olhar aqui atrás aqui da televisão aqui. Tirar essa televisão aqui é de cliente, tá? Na etiquetinha aqui. Deixa eu só afastar aqui. E com isso a gente possa... A gente tem aqui uma potência também de 70 watts. Tá aqui, ó. Potência aqui, ó. 70 watts. É, agora resta... Tá? Beleza? Potência de 70 watts. A gente continua com 12.2. Pra ele sair daqui, gente, vai demorar bastante, tá? Vai demorar muito porque a bateria tá bem carregada. Então, pra emergência, você fica tranquilo quando você tem um invençor que seja bom. Apesar de ser onda senoidal modificada, tá bom? Então, galerinha, é invençor aqui, ó, que realmente eu aproveito, tá? Vou falar pra vocês. Eu aproveito pelo tamanho dele. Vem o cooler. Dois fusíveis aí na entrada de corrente contínua. Pode usar ele numa controladora com placa solar. Sem nenhum problema. Você pode fazer isso, tá? Deixa eu passar aqui pro meu auxiliar. Só finalizando, galerinha. Tirando a dúvida do pessoal que me perguntou. Giovanni, eu fui ver o preço desses invençores. Custa 600, 800 reais. Eu queria saber se eu posso usar um invençor pequeno na emergência. Eu posso? Tá aqui, gente. Acabei de fazer o teste pra vocês, ó. Tô usando lâmpada de 50 watts, ventilador de 80 watts, TV de 70 watts. Quanto custa? Vamos lá pro preço. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Eu paguei 95 reais no invençor de tensão da LeBos. Tá aqui, ó. LeBos. O modelo é LB521. LeBos modelo LB521. Paguei 95 reais. Eu compro de caixa dele. Tá certo? Aqui na assistência, eu tô vendendo ele a 150 reais. Porque tem que ganhar alguma coisa. Beleza? Mas eu dou o link aqui embaixo que vocês podem entrar direto em contato com o vendedor, tá? Tô tirando a dúvida. Pode usar a bateria do teu carro. Não tem problema. Você pode usar uma placa solar pra recarregar. E acabou o problema de energia. Acabou o problema de energia. Se eu chegar em casa, não tem energia, tá tudo calor, não tem como usar minha TV, não tem como usar o ventilador, não tem como usar um aspirador, um inalador. Acabou o problema. Invençor de 95 reais, mil watts. Se você puder comprar de onda senador pura, é muito melhor, tá? Você vai ter uma autonomia melhor. E se for, no caso, o equipamento de motor com ventilador, tranquilo. Você vai usar de boa. Beleza? Tá aí, galera. Tinha mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui qual era a outra dúvida. Carregar com placa solar ou com carregador, tá aqui, ó. Inclusive, eu indico esse aqui também, que é baratinho. Dá um zoom aqui. Marca muito boa ele aqui, ó. Apesar de ser chinês, tá? Mas eu gostei muito desse carregador aqui, ó. Já tenho ele há mais de três anos. Top demais. Nunca me deu dor de cabeça. Carrega em 12, 24, tá? Carrega automático manual. E também em 20 ampere pra baixo ou 32 pra cima aí. Beleza, galerinha? É isso aí, galera. Me pediram, me pediram qual inversor que eu indicar. Pequeno. Inversor pequeno e barato. Tá aqui, ó. LeBoss, modelo LB 521, tá? Mil watts. Dois mil watts de pico. E você pode usar esse equipamento sem problema. Tá aqui, ó. TV ligada, lâmpada ligada de 50 watts. Ventilador aqui embaixo, continua ligado. Tá aqui, ó. Um momentinho aí, ó. Continua ligado, tá? E continua em 12.2. Muito bom esse inversor. Dos outros, nenhum eu gostei. Esse aqui também não gostei, ó. Não passou no teste. Fiz vários testes. Não gostei. Esse inversor, cara... Galerinha, eu preciso que você... Dê o like, deixa o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Indica teus parentes. E vamos fazer com que esse canal cresça. Pra gente continuar mantendo essas dicas aqui, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Sucesso pra vocês!